Então bora lá, por que as pessoas decidem fazer uma faculdade, né? Tem muitas pessoas que os pais nunca tiveram chance de estudar, essa pessoa vai ser a primeira geração que vai ter essa chance, então ela quer fazer a faculdade, porque a faculdade ela tem esse peso, né? O pensamento das pessoas, né? Principalmente a galera que é mais velha, assim, né? Fazer uma faculdade é uma coisa que é um... Traz um status, né? Pra pessoa. E tudo bem, né? Cada um tem um tipo de pensamento e tá tudo bem. Não tem certo e errado nisso. Outra coisa que as pessoas vão por esse caminho de querer fazer a faculdade, né? Só querem realmente fazer porque é um próximo passo que parece que faz mais sentido quando tu sai do colégio. Às vezes teu pai, tua mãe te faz uma pressão ali pra tu fazer a faculdade, né? Pra tu não ficar fazendo nada em casa, jogando Free Fire. E querem que tu faça uma faculdade. E aí vão falar pra tu escolher aí um curso superior pra fazer. Ou público ou privado, né? Então pode ser vários tipos, né? Vários motivos pra tu começar a fazer uma faculdade. E os motivos, no fim das contas, tu tem que pensar muito bem neles. Porque senão tu vai acabar indo num fluxo, assim, que nem o Beto e eu fizemos. A gente foi meio que nesse fluxo, né? Nosso pensamento foi o seguinte. A gente gosta de jogar no computador e no videogame. Portanto, faz sentido pra nós, pra gente fazer uma faculdade de tecnologia. E a nossa mãe ficava falando... A Pinha acabou de perguntar por que vocês fizeram faculdade. A nossa mãe ficava falando... Ah, tecnologia é o futuro. Acho que vocês vão gostar. Vocês ficam jogando computador aí, videogame. Acho que vocês vão gostar. E a gente falou... É, talvez a gente goste mesmo. E a gente não tinha outra opção. Na nossa época, pessoal, não tinha conteúdo. Tanto conteúdo quanto vocês têm hoje. Vídeos no YouTube. Cursos. Coisas, eventos como esse. Não existia isso, né? A gente não tinha um caminho claro pra seguir. A gente não tinha um outro caminho pra seguir, né? A gente tinha o caminho da faculdade. Que era o caminho que todo mundo tava fazendo. Seguindo a manada, né? Todo mundo seguindo a manada. Então a gente foi junto. É, todo mundo... Quem tem dinheiro pra fazer. Ou quem vai conseguir concorrer a uma faculdade pública, né? Tem que ter um privilégiozinho pra tu conseguir fazer uma faculdade. Mas, assim... A gente teve esse privilégio e a gente foi fazer a faculdade, né? Mais por esse... Esse pensamento de que talvez a gente gostasse, né? Mas, totalmente sem saber o que a gente ia ver lá dentro. Quando a gente entrou na faculdade, era totalmente diferente do que a gente pensava. Até porque a gente não pensava muita coisa, né? Que nem o Beto falou. Não tinha? Tu não conseguia ir no YouTube e botar lá? Como é uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, que nem vocês têm hoje? Inclusive... Inclusive, YouTube naquela época. É? Eu não sei. Ou tava começando. Vou pesquisar aqui pra ver, mas eu não sei. Ou tava bem no começo. Mas, enfim... O acesso a esse tipo de conteúdo era muito mais escasso. A gente até tentou fazer uma faculdade de jogos, né? Não sei se o Beto falou, mas... A gente tentou fazer uma faculdade de jogos. Não fechou a turma. Então, a gente foi pra análise e desenvolvimento de sistemas. E eu acho que foi muito bom. Eu não me arrependo. E hoje a gente é apaixonado pela área de tecnologia. Então, pra nós foi excelente. Mas é isso, assim. Tu tem que ter essa mentalidade, assim. Por que eu quero fazer a faculdade, né? Qual é o meu objetivo? Geralmente, o objetivo da pessoa é realmente conseguir um emprego. Aprender o suficiente pra conseguir um emprego. E a faculdade, ela vai ser muito boa pra tu construir uma base de programação. Ter uma ideia geral sobre a área de tecnologia, de programação. Enfim. Tudo que envolve, muitas vezes, a computação. Se tu for fazer uma faculdade de ciência da computação. Que é muito vasto, né? Então, tu vai investir, né? Dois anos, dois anos e meio. Três, quatro anos. Da tua vida nisso. Então, tu tem que... Você tem que começar a pensar mais... De forma mais objetiva, assim. Tá? O que eu quero atingir lá dentro? Quando vai... Enquanto o tempo vai passando, assim. Tu tem que ir se questionando. Ah, a faculdade tá fazendo sentido pra mim? Eu tô chegando onde eu quero ou não? Será que eu tô estagnado? Será que eu não tô aprendendo nada? Né? Tudo isso, você tem que ir se questionando, assim. Se eu tivesse começando uma faculdade hoje do zero. E tivesse a mentalidade que eu tenho hoje. Eu faria isso. Porque eu saí da faculdade sem saber programar quase nada. Porque eu fui muito nessa ideia de que... Eu sairia da faculdade sabendo programar. Só que a expectativa, ela era uma e a realidade foi totalmente diferente. Claro, teve uma parcela de culpa, né? Nisso. De não ter corrido atrás de informação, de mais conteúdo por fora. Mas que nem eu falei, né? Naquela época não tinha tanto conteúdo que nem vocês têm hoje. Vocês têm uma infinidade de conteúdo sobre tecnologia e programação. Na internet. É claro que é muito diferente tu estudar na internet de forma gratuita do que tu fazer uma faculdade. Ou tu fazer um curso que tem um suporte. Que os instrutores aí vão te ajudar, né? Vão conseguir te dar mais um acompanhamento dentro de um curso. Dando realmente um suporte. Na internet não tem suporte, né, pessoal? Vocês não conseguem suporte num vídeo do YouTube. Muito difícil. Como é que tu vai mandar tua dúvida mais técnica num comentário do vídeo do YouTube? Difícil. Então a galera que fala aí, ah, dá pra estudar tudo o que vocês quiserem na internet de graça. Não é verdade. Não dá pra estudar tudo. Não dá pra estudar de forma profunda também. E nem a faculdade consegue passar pra gente um estudo estruturado e profundo, assim, de um assunto. De programação, de uma linguagem de programação. Não é tão profundo. Vai te dar uma visão geral, assim. Tu tem que aprofundar. Então se tu quer programar, tu tem que aprofundar. Tu tem que ir atrás de curso. Tu tem que ir atrás de conteúdo. E tu vai ter que aprofundar sozinho. Não tem como a faculdade te ensinar tudo que tu precisa pra tu sair de lá preparado pro mercado. É muito difícil uma faculdade de hoje conseguir fazer isso. Tá aí? E talvez nem seja esse o objetivo dela. A gente tem que controlar um pouco a nossa expectativa. É por isso que a gente tá fazendo essa live aqui pra vocês. Pra dizer que tem que tomar cuidado com isso. Pode ser que tu tenha uma expectativa diferente e tá tudo bem também. Mas é muito bom que logo no começo da faculdade, se tu for fazer, tu estude por fora. Beleza, Cadu, Beto. Eu já decidi que eu não quero fazer faculdade agora. O que eu vou perder? Eu vou ficar em desvantagem comparado a alguém que tá fazendo faculdade? E a primeira coisa que tu perde é o diploma. Então, ah, daí tu vai perguntar, tá, mas eu preciso de diploma pra trabalhar? Não. Tu não precisa de diploma pra trabalhar. Mas muita gente quer ter o diploma. Então se tu quer ter o diploma, tu tem que fazer uma faculdade. Segundo uma matéria da Exame, que a gente até vai botar na tela aí o que a Dô pode botar. 50% dos programadores e programadoras mobile, se eu não me engano a matéria focou nessa área, não tem diploma na área de TI. Então são dados interessantes, né? Pra ver que metade dessas pessoas entrevistadas não tinham faculdade, né? Daí tu vai pensar, tá, beleza, então eu não vou fazer faculdade nenhuma e era isso. Também não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando mais no sentido de que tu precisa entender o que tu quer da tua vida. Tem gente que vai querer fazer faculdade, tem gente que não vai querer. A única coisa que a gente tá falando aqui é que tu não precisa se obrigar a fazer pra entrar na área. Outra coisa também que tu vai perder, não fazendo faculdade, é a chance de ter uma visão mais ampla da área, né? Quando tu faz um curso mais específico, tu vai ver uma parte bem específica. Isso é bom, né, no sentido de que tu vai ser muito mais eficiente e vai conseguir entrar no mercado numa área mais rapidamente, mas tu perde um pouco da visão geral. A visão geral, ela pode ser boa e pode ser ruim, né? Tem isso também. Então, é por isso que é uma coisa muito pessoal, né? Uma resposta muito difícil de dar. Eu acho que é isso, né? A programação é muito extensa, tem parte de hardware, tem parte de software, tem parte de redes, tem um monte de coisas que vocês podem aprender. E geralmente num curso mais focado ele não vai ensinar tudo isso, né? A faculdade vai, mas também pode ser ruim porque é muito conteúdo, às vezes tu vai ficar perdido. Vai ter coisas que tu não vai gostar, vai ter cadeiras que tu vai ficar ali, matérias, né, que tu vai ficar ali fazendo e repetindo porque tu não gosta. É aquele negócio da faculdade ter, ou até do mesmo, do colégio, né? Às vezes nos coloca várias matérias que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer. É um padrãozinho, todo mundo vai ter que fazer, todo mundo vai ter que passar e era isso. O curso ele é muito mais customizado pra ti, né? Tu vai fazer o que tu quer, o que tu tem interesse, o que tu gosta. Então tu, às vezes, é mais eficiente também por causa disso. Terceira coisa que tu vai perder é a possibilidade de fazer um estágio na área, né? Porque o estágio, só quem pode fazer um estágio é quem está na faculdade. Então, ah, eu quero fazer estágio, mas eu tô fazendo um curso online. Daí tu vai poder. Mas o estágio não é a única forma de entrar no mercado, né? O pessoal tem, tu pode entrar como júnior direto, tu pode entrar como trainee, jovem aprendiz. Tem várias outras maneiras de entrar no mercado de programação que não é só o estágio. Inclusive, muita gente entra como júnior direto, né? Não passa pelo estágio e dá pra fazer isso. Não tem problema nenhum. Então, se a pessoa já tem um pouco mais de conhecimento, até mesmo fazendo faculdade, ela pode já tentar aplicar pra vagas de júnior e passar, e não entrar em um estágio, mesmo fazendo faculdade. Até porque as vagas de júnior, elas pagam mais do que as vagas de estágio, né? Tu vai ter que trabalhar mais horas, mas tu vai ganhar mais também. Então, muita gente já começa como júnior, até por causa disso. Então, essas são as três principais coisas que tu perderia. Todas elas são remediáveis, né? Nada é alguma coisa que tu vai perder e isso vai impactar na tua carreira. Quer assistir esse conteúdo completo? Então, se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho pra não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.